Dos mesmos criadores de ponte para o futuro Que Deus tenha misericórdia dessa nação De reforma da previdência Botar o Michel um grande acordo nacional Construir o futuro De reforma trabalhista Não fale em crise, trabalhe Agora tem mais uma reforma aí para você Que já é um trabalhador informal De uma empresa a qual você não tem acesso de nada Vem aí o MED Microempreendedor digital Esse aqui é o Escurecendo as Ideias E esse aqui é o Escurecendo as Notícias Notícias bizarras, insólitas Porém, às vezes são reais E que vão impactar na minha, na sua e na nossa vida Não é mesmo, meu amor? Sim, sim, todos os dias Dá um salve aí pra galera Um salve a todos e a todas Muito bem-vindos Se inscreve, deixa um like, curte Compartilha, fazendo uma gentileza Que se não for cair o seu dedo Por gentileza Que ajuda muito aqui Pra você só Pum, pum Escreve, pum Compartilha, pum Comentei, é rapidinho Me ajuda, tá? Então vamos pra notícia Motoristas Estamos aqui com o noticiômetro Motoristas e entregadores Porque eu quero saber também O lance é que as coisas têm que ser justas, né? Então uma pessoa que tem que gastar gasolina Gastar manutenção Será que é justo colocar mais um imposto? Ou seria melhor colocar leis, né? Para as empresas grandes? E essa galera aí que fala que é difícil ser empresário no Brasil, né? Ser patrão no Brasil É horrível ser patrão no Brasil Com essa legislação que está aí Então eu não sou a favor de patrão Já acabaram com vários negócios aí de direitos, né? Então é complicado A gente tem que minimamente querer uma justicinha aí Mas eu me entendi isso daí Uma regulamentação de trabalho Está sendo preparada Para cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores Que atuam prestando serviço de aplicativo Como motoristas, entregadores e outras funções A proposta se iguala de um microempreendedor individual Que eu inclusive sou, né? Que permite acesso à aposentadoria Pensão, auxílio-doença e licença-maternidade A informação é do Globo Então eu somei E eu posso dizer o seguinte Eu adoraria que as relações de trabalho fossem mais estáveis Fossem mais valorizadas e padronizadas Sou da arte, da cultura Você vai lá fazer uma apresentação Isso é nesse rolê de Covid aí A galera trampando aí no rolê do Covid Ficou doente, a família ficou doente Quem se responsabiliza por aqueles dias É aquele lance de você não trabalhou Você vai morrer de fome Então é muito escroto isso E eles vão legalizando formas de quase trabalho escravo Ao invés de fortalecendo Formas de um trabalho bom para o trabalhador E nós somos todos trabalhadores A não ser que você tenha jatinho para a chicorra Aí esse vídeo talvez não contemple a sua visão Porém não haverá relação trabalhista e nem a garantia de direitos Previsto na CLT Como férias, décimo terceiro, descanso minerado O governo pretende nomear o microempreendedor digital Essa galera dos mercados adora os nomes Com a contribuição obrigatória de motoristas e entregadores Todos serão considerados microempreendedores digitais E as plataformas ficam encarregadas de recolher a contribuição do governo Com valor de R$ 55,00 mensais Que serão descontados de forma automática a cada serviço concluído Então a pessoa fez o trampo Pum, vai descontando até R$ 55,00 por mês A plataforma, no caso, qualquer uma já vai pelo serviço prestado E é muito louco Porque se você pegar a proporção do quanto essa pessoa ganha por mês R$ 55,00 E quanto uma empresa que fatura, sei lá, vai que jogar lixo no esgoto, tá ligado? É gigantesca, que fatura milhões por mês, né? Ela paga bem menos imposto Então essa relação proporcional é o que a gente questiona aqui, tá? Não é o imposto em si, que sim, como ele é direcionado, né? Igual a tragédia das pessoas com fome que carregam comida Exatamente, exatamente E tem gente que bate palma ainda E gente fodida É isso que eu não me conformo Atualmente nem todos os motoristas e entregadores fazem contribuições, né? E os que são registrados costumam atrasar o pagamento Diz, né? Lá o governo O Ministério da Economia, né? Todo mundo indo pra Disneylândia Empregado doméstico pra Disneylândia Fala que 52% dos autônomos Atrasam a contribuição de suas obrigações previdenciárias Com exigência Ah, por que será que atrasa, né? Tá tão fácil de pagar as coisas Porque a conta de luz tá tranquila Acredito que no Brasil inteiro deve estar um preço bom É... Pandemia? Pandemia e emprego Quase não mexeu em nada que já estava ruim, né? Só foi pior Então é realmente tá fácil pro pessoal pagar seu MEI Você ganhar zero, como você vai pagar 50? Então existe sim uma inadimplência enorme Não só com esses impostos, né? Mas sim com conta de luz, de água É uma crise econômica Porque é um governo ultraliberal Que vai tomar no cu Você é um cuzão Se o trabalhador não conseguir completar os 55 reais Olha isso Se ele não conseguir durante o mês completar os 55 Quer dizer, pra você não completar os 55 Puta que pariu Você tem ideia? Ai meu caro Existe a alternativa de gerar uma guia pra recolher A famosa guia, a famosa guia É, o recolhimento, né? E no entanto Eles acham que vão atingir a meta Em até 20 dias de serviço Então a gente tá vendo aí Mais um tipo de lambeção De acolhimento amoroso Entre a mão do mercado E a mão do governo Como ele chama? Pauno O Pauno E a gente fica só observando A próxima bosta que vem Espero que isso você transmita Para as pessoas que você conhece Que tão aí trampando Que são autônomos Que tão aí nos corres Fazendo uns rolê de aplicativo Tem muita gente A tendência é aumentar E quanto mais essas empresas Quanto mais o governo entender Que tudo bem, beleza Ninguém, né? Minimamente retuita coisas diferentes ali Infelizmente é daí pra mais Porque um povo pobre Precarizado e infeliz Ele faz qualquer coisa Certo? Certo Ele trabalha 19, 20 horas por dia Ele acha que o patrão dele É a coisa mais abençoada Porque tá o quê? Deixa dele tomar café E ir ao banheiro, né? Mesmo sem pagar nenhum tipo de lei De garantias, né? De direitos Então, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Certo? Escurra essas notícias aí Para as galeras E já fala o seguinte Você se inscrevendo e compartilhando Ajuda muito na questão do algoritmo O vídeo tem mais alcance E a gente tá aqui Fortalecendo a arte Por gentileza Por gentileza Tutupau E vamos ver esses absurdos Continua com a gente aqui Porque a gente demuncia apenas a realidade Em jornais Em notícias Na televisão E é isso Alita Cabral Cultura, música e entretenimento E um pouquinho de política É nóis Valeu Bom dia Luta Cabral